Hello everyone! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os utensílios, móveis, eletrodomésticos que eu achei aqui nos Estados Unidos para doação. E vocês vão ficar assim, de boca aberta do que eles colocam aqui na rua. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já fica aqui até o final, porque vocês vão ficar assim, tipo... Gente, vou começar mostrando pra vocês o que eu achei de cozinha. Vou começar primeiro com os vidros, porque vai ficar mais fácil. Olha isso aqui, gente. Olha que linda essas taças. Achamos essas xícaras aqui também. Achamos três dessa aqui. Achamos também esses potinhos que eu achei também super gracinha, olha. Pra tomar sorvete. Achamos esse aqui também, que eu gostei bastante. Esses daqui eu também gostei. Olha, branco. É legal pra fazer uma salada ou comer alguma sopa. Olha só. Também pra fazer uma saladinha aqui. Então esses daqui foi os vidros. Deixa eu separar aqui, né? Pra ficar mais fácil. Porque, gente, é bastante coisa. Olha só. Achamos também essa travessa. Eu sei que essa travessa aqui é super cara no Brasil. E deixa eu mostrar pra vocês... Nossa, eu tô muito confortável, né? Tô muito à vontade. Acho que vocês já estão de casa, na verdade. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente achou de panelas. Essa aqui é a minha panela preferida. Olha isso aqui, gente. Olha o vidro. Olha só essa panela. E o legal é que aqui dentro, não sei se vai dar pra vocês verem, tem até a medida. Então, adorei. Adorei essa panela. Nós achamos três frigideiras. Ó, achamos essa aqui. Achamos essa. E essa aqui, enorme. Olha o tamanho dessa frigideira aqui. Beleza. Acabou, Débora? Não, não acabou. Achamos esse aqui também. Olha, que é o copo, né? De medidor. E tudo assim, gente. Limpo, na sacola, sabe? Bem embalado. Nada de qualquer jeito. Achamos esse pegador. E o legal, uma coisa interessante dessas coisinhas aqui, é que quando nós chegamos aqui, a gente foi na loja de um dólar. Né? Porque a gente teve que comprar tudo. A gente chegou aqui sem nada. Então a gente comprou, assim, tudo bem simples, mas a gente pagou um dólar. Aí o que a gente fez? O que a gente achou que a qualidade era melhor, a gente pegou o que era de um dólar, colocamos a sacolinha do mesmo jeito. E colocamos lá embaixo porque isso também poderia ajudar outras pessoas, entendeu? E aí nós ficamos com esses daqui. E olha só, a gente achou esse aqui. Olha essas colheres. E dá pra você perceber que ela tá novinha, gente. Tá nova. Olha isso aqui. Parece que ela não foi nem usada. achamos essas colheres. Esse aqui eu achei super legal que é pra você pegar peixe. Nunca tinha visto. Se vocês viram aí no Brasil, fala pra mim. Eu nunca vi esse aqui. O que mais? Não. Gente, é sério. Quando a gente conseguiu isso aqui, que eu vou mostrar agora, eu fiquei assim, não acredito que eles colocaram. Pra doar. Olha essas facas, gente. Olha isso aqui. Acho que nem aí no Brasil eu não tive condições de comprar uma faca assim. Olha isso aqui. Veio cinco dela. Pessoal, achamos esse aqui de pegar macarrão também super novo. Esse aqui de... Acho que pegar arroz, né? Qualquer coisa que a gente quiser. Esse aqui, eu queria até perguntar pra vocês, pra saber se vocês já viram. Esse negócio aqui é pra você abrir lata. Eu nunca vi no Brasil. O que eu vi no Brasil é aquele simplesinho. Até vou colocar uma fotinha aqui, ó. É esse aqui. Que eu já vi no Brasil. Agora, esse aqui eu nunca vi. E, gente, ele é tão fácil. Você prende esse aqui na lata e aí você só vai girando aqui e ela vai abrindo. Achei, assim, sensacional. E a gente também comprou um deles na loja de um dólar. E aí, quando a gente achou esse aqui a qualidade era melhor, a gente pegou esse e doou o outro. Falando em loja de um dólar, eu tô pensando em gravar lá. Se vocês querem que eu grave lá na loja de um dólar, deixa aqui nos comentários. Hashtag um dólar. Tá? Deixa aqui nos comentários que aí eu vou saber que vocês querem vídeo com vídeos dessa loja aqui. Vocês não vão acreditar o que tem nessa loja. Achamos também esses medidores. E, assim, tudo, tudo limpinho, tudo bonitinho. Achamos também esses aqui de descascar. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente achou de eletrodoméstico. O primeiro eletrodoméstico que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, gente. Nós achamos esse micro-ondas. Olha a minha reação quando eu achei. A gente acabou de achar o micro-ondas. Agora a gente vai ver se funciona. Vem aqui. Ai, que legal. De graça. Yeah. It's for free. Olha o cuidado, cara. É, vai cuidar do porco. Meu. Olha, a gente ouviu ele fazer aquele barulhinho de bip. Então a gente acha que tá funcionando. Deixa eu colocar um copinho de água. De água? Vamos ver. Gente, funcionou. Funcionou. Ai, que legal. Que legal. E a gente achou lá fora, mano. É? Hum, louvado seja o senhor. Olha que da hora. Gente, depois de eu ter achado isso daí ficar doida, eu fiquei questionando por que que os americanos fazem isso, né? E aí eu perguntei pra alguns amigos meus americanos e eles me falaram que quem coloca na rua, na verdade, coloca na rua pra se livrar de um problema. Porque eles têm que pagar pra retirar. A pessoa que quer realmente ajudar o próximo, ela vai oferecer pra algum amigo, pra algum familiar, enfim. Então, na verdade, quem coloca na rua é porque quer despachar mesmo, mas continua despachando que a gente pega. Ah, que eu vou mostrar pra vocês, além do micro-ondas, qual foi o letra do mestre que eu achei. E olha, gente, o que a gente achou foi essa cafeteira aqui novinha e vocês não têm ideia. O dia que eu achei essa cafeteira, eu tava no banheiro, vamos se dizer, escovando os dentes, se é que você não entende. Tava lá escovando os dentes e tal. De repente, recebo uma mensagem do Alan dizendo que tinha uma cafeteira lá embaixo, que é a hora que ele tava saindo pra trabalhar, ele achou a cafeteira, não dava pra ele pegar, então eu tinha que, né, ser rápida e descer lá antes que alguém pegasse a cafeteira. Na hora, rapidinho, né, corri lá, peguei a cafeteira. Gente, se você soubesse, a minha felicidade, acho que vocês estão vendo aí, mas eu fiquei feliz, mas eu fiquei feliz, fiquei feliz, por quê? Porque uma semana antes eu recebi um casal de amigos aqui em casa e a gente tinha que fazer café uma xícara por vez porque a gente não tinha uma cafeteira. Então a gente tava até pensando em comprar uma, só que aí deu ser maravilhoso e deu uma cafeteira pra gente na medida certa porque eu não preciso de uma cafeteira muito grande, esse tamanho pra mim aqui é ideal. Vou mostrar pra vocês o que o Alan ficou assim chocado. Pessoal, o que o Alan amou de ter achado aqui foi essa impressora da HP. A gente já usou ela, tá super funcionando e ele, assim, ficou doido porque ele sabe que aí no Brasil é muito caro uma impressora dessa. E aproveitando que a gente tá aqui, olha só, esse aqui foi um dos móveis que a gente achou. A gente achou essa mesinha aqui, nós achamos também, deixa eu mostrar pra vocês. esse móvel aqui. E tudo com muita qualidade, não tá arriscado, muito bom, bem firme, nós adoramos, adoramos. Acabou, Débora? Não, não acabou. Nós achamos, gente, um colchão de ar, ele não é um colchão, assim, tipo, o normal, sabe? E ele tem ajudado muito a gente quando a gente recebe visita aqui em casa. A nossa visita dorme nele. E olha só a nossa euforia. Eu também gravei nos stories. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos achar esse colchão de ar aqui. E já... motor embutido. E olha só. Gente, ele é muito bom. Tipo, aqui é bem enveludado, sabe? Se você não me segue lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui, que lá eu posto o meu dia a dia, o que eu faço aqui. E aí você consegue acompanhar os meus achados em tempo real. agora de uma coisa é certa. Depois que eu achei esse imóvel que eu vou mostrar pra vocês, eu não preciso de mais nada. Não preciso, gente. Olha isso. Brasil. Fala se não foi o melhor achado desse mundo. Gente, achamos essa... Essa cadeira é uma cadeira? É uma poltrona? Eu não sei. Mas olha só que linda. Dá pra vocês perceberem que tá novinha. Mas olha só. É lindíssima. Eu fiquei de boca aberta quando eu vi isso aqui pra doação. Gente, então depois que eu vi essa cadeira eu fiquei doida. Aí todas as vezes que eu saio na rua já sai o alerta pra ver se eu vou achar alguma coisa. Porque na verdade tudo isso que eu achei aqui eu achei aqui no meu condomínio. Então sempre quando eu vou pra rua eles deixam bem em frente do elevador. Bom, tudo isso que eu achei até agora espero conseguir achar mais alguma coisa legal. Se eu achar eu faço um update desse vídeo aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo deixa aqui o seu like porque isso me mostra que eu tô no caminho e que vocês tão gostando do conteúdo que eu tô mostrando pra vocês. Gente, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.